Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão ocorreu na BR-494 em Carmo da Mata, no centro-oeste de Minas e mobilizou equipes de resgate terrestre e aéreo, além do corpo de bombeiros. Em uma operação coordenada pela Central de Regulação do SAMU, duas vítimas de 22 e 49 anos foram atendidas por equipes regionais do SAMU. Bem, o caso mais grave envolveu um homem de 23 anos que precisou ser atendido pela equipe do helicóptero Arcanjo. O homem apresentava politrauma grave e rebaixamento do nível de consciência. Após receber os primeiros cuidados, ele foi transportado para Divinópolis. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.